Meditação dessa manhã, Salmo 119, aqui no versículo 97. Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me faz mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque medito no teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo teus preceitos. Deus, desvieis meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, com doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, que aborreço todo falso caminho. Amém, Jesus. Ó quanto amo a tua lei e a minha meditação em todo dia. É todo dia. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Nós temos que se alimentar. Nós temos que começar nosso dia. Nós alimentamos desta palavra, que nos traz vida e força, coragem e entendimento para lutar. Amém. Nós temos que fazer vida e força, coragem e entendimento para lutar. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 isso, gente, tá bom? Não esqueçam, prioridade na nossa vida é ser Deus em primeiro lugar. Amém? E as demais coisas Deus acrescentará na nossa vida, na minha, na sua, na nossa. Amém? Ai, primeiro busca o reino do céu. Essa é a justiça. Amém? Então é isso aí, gente. Vamos ver o vídeo, espero que vocês gostem, tá bom? Desse vlog. Gente, hoje eu vou ter que sair a tarde, então eu tô me adiantando aqui de manhã. Vou lavar roupa, eu tenho que lavar roupa. A roupa do meu varão pra trabalhar, né, que ele tá de fogo hoje, mas eu já tenho que lavar a roupa do meu João pra trabalhar, a roupa do Iele pra ir pra escola, a roupa das meninas. Ai, meu Deus, o que eu faço? Eu tenho que lavar roupa hoje, gente. Chega o dia de ar de negócio. Eu tenho que lavar roupa hoje no sol mesmo, que já são nove e meia, o sol já tá quente, mas tá bom. Né? E tô sentindo na mão, mexendo na água fria. Mas glória a Deus, glória a Deus. Ainda que a gente não faz isso, pode murmurar, tô murmurando não, gente. Mas estamos conversando. e mexendo na água fria. E é isso, glória a Deus, o sol já saiu, já tá quente. É isso, gente, então bora lá. Bora lá, cuidar da vida. Tomar um café, eu vou comer nada, gente. Vou comer nada do que... Será que não tá comendo a igarra ruim? Comendo muita canjica. E muito zóio. Mãe? Como assim, dê, se muito zóio? É, deixa eu explicar, daqui a pouco vocês comentam assim, dê, não, come com o olho, não, come com a boca. Eu sei, meu filho. Não tem como nós pegar uma canjica, filha, não, zóio. Mas como acabou, mas nós falamos assim, né? Comer com o zóio, quer dizer, comer demais, além da conta, além da vontade, uai. É assim que nós faz, uai. É isso aí, sou. Entendeu? Brigadeira, gente, só pra gente encontrar aí um caso. É, comer com o zóio é esse, tá? Você vai comer canjica? Botar muito, não, porque a gente já vai almoçar daqui a pouquinho. Daí é 10 horas, né? É, daí. Chega o prato aqui com o cabelo, limpa o fogão. Vocês também estão assim, gente? Depois que limpa o fogão, bota que suja o meu fogão, não. É tão difícil pra limpar. Tá difícil? Mãe, mãe, aqui, ó. Disseram que eu não ia conseguir. Se é um momento assim, acabarão a dormir. Quando os meus pés O rei cometeu, não se esquecer de dormir. Eu sei que esse frio vai chegar. Vai chegar. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não era uma vez um canal. Eu não quero ligar. Dá para não pisar na extensão, tá, Monseca? Tá. Enquanto a máquina vai bater lá, gente, que é assim, hoje vai ficar por conta do almoço. Ela vai ver o almoço me adiantar e eu vou dando ajeitar na casa enquanto a roupa tá batendo. Uma mão lava a outra e a Keke vai limpar o cordel também enquanto a máquina tá batendo. E aí acabou de chegar um recebido pago, né? Foi nós que comprou, nós não, o João. Eu deixei aqui ela mostrar pra vocês. Você vira o pago dele, ela tá toda alegre, tá estudando? Bom, gente, já acabei de varrer o quarto dos crianças. Troquei de brusa, gente. Porque tá calor, começou a movimentar, aí o corpo esquentou. E a brusa tava por baixo, manga curta, eu não gosto. Então, o Saúl, se tiver com uma blusinha de frio por cima, né? Se não tiver, eu não gosto, não. Então, eu coloquei outra blusa aqui, ó. Então, não é outro dia não, tá, gente? Aí eu coloquei de brusa. A mão já bateu, então eu vou estender ela ali, torcendo a mão, estender, que é a cena que tá na comida. E peguei também essas brusas do mal de frio pra colocar pra bater. Sozinho, esquentou. Vou pegar aqui esse tropezinho, que é melhor do que a Regnard lá fora. A Regnard chamou muita tensão. Aí as pessoas dizem que assim. Então, vamos levar aqui nosso tropezinho, que é menos chamativo. Não tem vergonha, não, gente. Não tem vergonha, não. Não tem vergonha de fazer coisa errada. Ô, Glória. Não tem vergonha, não tem vergonha de fazer coisa errada. Não tem vergonha de fazer coisa errada. Primeiro irmão, tem vergonha de fazer coisa errada. Primeiro irmão, tem vergonha de fazer coisa errada. Agora eu vou esperar aqui o segundo round. Amém, igreja. Eita, o sol esquentou, gente. Só esquentou agora, hein? Não tem vergonha de fazer coisa errada. Olha a foto, está pronto, a ver se não camamos com esse pimentelinho agora. Bora gente, terceiro round Terceira máquina já Tenta do erro Terceiro round Tem que falar direito pra terceiro round Sei lá Esse nome no português não é Bom gente, acabei aqui gente Só tá quente demais Sei quando eu lavo assim Me dá duas cabeças Tô morrendo das cabeças Mas tem que lavar né Porque tem que lavar Deixa eu te falar assim Eu gosto de lavar roupa Não gosto Eu gosto de ver no farol Acho lindo, lindo, lindo Deus abençoe Mas lavar a gente lava Porque não é preciso andar limpo né amor Porque nós somos servos de Deus Não vamos andar de qualquer jeito Mas é isso gente Já lavei as roupas né Só não guardei a máquina Porque o varão encheu E não deu pra poder lavar as coxas Então até logo de tarde Nesse solozinho Vai secar essa roupa Aí eu vou lavar as coxas Porque eu quero deixar a máquina vazia Sabe, sem nada Caiu hoje é quinta Caiu a roupa Só semana que vem Entendeu E já tô aqui terminando Já tô aqui terminando o almoço Que assim já adiantou O arroz e feijão Eu fiz agora com o macarrão E tô terminando de fazer aqui o franguinho E é isso gente Sabe Às vezes a gente comenta Se os crianças não te ajudam Ajuda Só que eu não gravo muito não Entendeu? Às vezes ajuda né E também né A gente de manhã Dá mais prioridade pra estudar né Gente Principalmente tem semana de prova Tem que estudar Senão tira zero Eu nunca tirei uma nota zero Nunca tirei vermelha Então eu não aceito Se os crianças tiram vermelha Então né Mas eles ajudam O João dia dele Chegando e gritando Lá de conversão com o Mauro né Aí nisso João vira A queda já tava fazendo a janta Então quer dizer Ele ajuda sim né Que dão na casela Do jeitinho dele Mas ele dá ajuda Entendeu? Tá mais de bem Que esmigar Como é que esmigar Um pouco de igre Ah de bem Que esmigar no mu Ai nisso com amigar Ai gente Existe alguém mais bonito que eu? Existe alguém mais bonito que eu? Não Oh Gloria Todos nós somos lindos Né Pachou desse pico É lindo Amor meu Nós somos lindos O que é que ele diz É lindo Lindo, lindo, lindo és Grónia, grónia, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Grónia, grónia, eu te dou Jesus Todo mundo Me leva Mostra tua beleza Quero ver tua face De novo Me leva Mostra tua beleza Quero ver tua face Lindo, lindo, lindo és Grónia, grónia, eu te dou Jesus Todo mundo Jesus Nosso Deus é lindo Tremendo Pertíssimo Se you haven't, viu Isso é pela fé amor Bigé to si tu é possível Aquele que crê Aquele que não Viu Viu, 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 viu E aí A mulher não sabe nem falar português, ela quer falar inglês, e principalmente mais cinco. Fala linguiça. Acho que sei que era inglês,érique, não? É uma linguiça, eu. Tuca, um poço, nunca me fez agora. Só mais increase. Eu não sei, não é que me dico, não é igual. É descoces. É com suco. A briga de água tá bom. A briga de água tá bom. Vamos ver Animais sem chuquinho de Guarabinho Isso Lava o rosto Deixa eu ver, tá lindo Tá lindo, lindo, lindo Tchau, mãe Também te amo Tchau, gente Fica com Deus Estuda bastante, hein Tirar 10 na prova, hein Tá, bora, criou a vida atrasada Tchau, vai com Deus, e eu Obrigada Quanto for, assim, dá o nome do seu pai, ué Salva o nome do seu pai, ué Vai comer, não? Uma hora depois Passou mal na escola Bom, gente, passando aqui, né Agora já é de tarde, já, gente Fui na rua já Já resolvi umas coisas de resolver Não tô tentando limpar a casa antes de sair Tô na casa só lá, assim Mas eu até preciso dar uma limpadinha por cima, né Mas aí agora, né Acabei de chegar Tô fazendo miojo aqui Porque o meu joão, né Tadinho Não aguentou trabalhar Só dizer que ele passou mal Na hora que chegou Ele tava falando Vocês ouviram Na hora que chegou da escola Mas aí foi trabalhar assim mesmo, né Mas aí não aguentou Aí veio embora pra casa Aí agora tô fazendo aqui um miojo Deu um para estar mal Ele também Deu um para estar mal Porque tô com febre Aí se o ginásio Você vou levar ele no hospital, entendeu Então, gente Eu não vou esticar esse vídeo, não Vou finalizar por aqui Tá bom? Porque quando eu fico preocupada Eu já perco meu Minha concentração Minha raciocínio Manhã é assim Manhã é assim Se os filhos tá bem Nós tão bem Nossa Deus Aconteceu alguma coisa Nós já perdem a noção A mentalidade das coisas Eu não consigo me concentrar Então eu vou fazer aqui Dois em dois Pra ele que tá vomitando Então ele não almoçou Não comeu nada E vamos ver se vai parar no estômago, né Mas depois eu vou levar ele lá Pra poder ver, né, gente Entendeu? Porque ele tá dando febre Vomitando Então eu vou levar ele lá Pra poder cuidar Então é isso, tá bom? Vou finalizar por aqui Não vou esticar Porque eu preciso cuidar do meu fiotinho Meu amor meu Então é isso Gente, amo vocês Um beijo no seu coração Tá bom? Muito obrigada Pro carinho de todos, tá? Deixa o like Se você gostou do vídeo Se inscreve Se você me esquece Aí no Instagram Arroba já tá seco Também vou catar elas ali E é isso, tá bom? Amo muito vocês, gente Obrigada Já vai ficar bem Não, tia, tia É uma provinha Vai passar Beijo, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto